Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é dia de ir para Guapimirim e eu te convido a me acompanhar nessa viagem. Vou mostrar pra vocês como é que é rápido e fácil chegar em Guapimirim. Estou saindo da Tijuca, Rio de Janeiro, são 9 horas e 9 minutos. Daqui a pouquinho a gente está chegando lá. Me acompanhe! Pessoal, antes de mais nada, não esquecer do cinto de segurança, tá? Importante. Quem está gravando pra mim aqui é a minha esposa. Então eu vou me concentrar no trânsito, pra que você fique tranquilo aí que eu estou dirigindo. Com atenção, pessoal. Estão subindo aqui o viaduto da Presidente Vargas. Virar à direita aqui como se fosse pegar pra rodoviária. Aqui, pessoal, já estou no viaduto que vai me dar acesso à Avenida Brasil. Passando perto aqui do prédio da INTO, que é o Instituto de Traumatologia, e ali à frente, à esquerda, a gente já vai acessar a Avenida Brasil. Assim que você entrar na Brasil, você vai andar mais ou menos um quilômetro e já vai se deparar com acesso à linha vermelha. É aqui que você tem que entrar. Vai acessar a linha vermelha e pegar o caminho como se estivesse indo pra São Paulo. Aqui nessa parte, vai passar o fundão, né? A gente vai ficar atento, que é a entrada aqui, ó, no sentido Caxias, Petrópolis e São Paulo. Agora, aqui à direita, ó, sentido Teresópolis e Petrópolis, Belo Horizonte. Você vira aqui à direita. Se mantém à direita. E aí E aí E aí Passou a casa do Alemão ali atrás Aqui quase no finalzinho da Washington Luiz Você já vai ficando atento Que mais ou menos aqui é uns 3 km A gente entra à direita aqui E aí E aí E aí Passamos a pouco tempo pelo hospital Adão Pereira Nunes, ali em Saracu. Fique atento, tem um ponto aqui que é 80 quilômetros que você tem que andar, senão você toma multa. Nessa parte aqui que tem o radar de 80 quilômetros por hora, passou o pedágio, em meia hora que coisa tá chegando. Música 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 Muito perto. Detalhe importante, tá, pessoal? Aqui você consegue acessar Guapimirim também pela Parada Modelo. Seguindo reto, você vai acessar Guapimirim pela Avenida Dedo de Deus. Essa parte aqui é a minha preferida da viagem, olha só. Olha o paredão de montanhas. O lugar é incrível. Olha, pessoal, chegamos aqui em Guapimirim. Antes da Serra de Terezópolis, você vira à direita e olha aí, Cidade do Dedo de Deus. Chegamos em Guapimirim. São 10 horas e 13 minutos. Saímos lá do Rio da Tijuca, 9 e 8. A gente está aqui agora na Avenida Dedo de Deus, que é a principal Avenida de Guapimirim. Passando pelo prédio da Prefeitura de Guapimirim. Melhor lanchonete da cidade aí, pessoal, ó. Essa é top. E aí, pessoal, ó. E aí, pessoal, ó. E aí, pessoal. E aí, pessoal, ó. 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 Missão cumprida. Aqui no relógio, 10 horas e 25 minutos. Estamos em Guapimirim. Aqui ao fundo, Praça da Cotia. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Agora eu vou curtir um pouquinho. Vou pro sítio brincar com as minhas cachorrinhas. Até o próximo vídeo. Vem, Antônia, vem aqui. Ai, preta. Pretinha, assim, não. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.